Mais uma semana se passou dentro dos estúdios de gravação de Percy Jackson e mais uma semana que o Fendo fica esperando ansiosamente pelo elenco. E ontem, dia 12 de junho, dia dos namorados, T-Wiki decidiu liberar mais uma atualização para a gente. Mas e aí, quer saber mais? Fica comigo então! Fala, meus filmes deuses! Meu nome é Cassio Reis e sejam muito bem-vindos de volta da colina do meu sangue. Resolvi nesse vídeo aqui ler a atualização de T-Wiki junto com vocês, mas antes, se lembre de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Vambora! Segunda semana no 7. Essa será a atualização muito geral, pessoal. Nada de colheradas suculentas dessa vez. Como sempre, a liberação de tais informações depende de quando toda a papelada foi concluída e toda a equipe pode assinar um anúncio de relações públicas. O que leva tempo. Tendo dito isso, nada de elenco durante esse mês, provavelmente. Estamos agora a 7 dias de filmagem de Porsche Jackson. Eu definitivamente estou aprendendo muito sobre o processo de fazer um programa de TV. Um exército de pessoas é necessário para produzir algo tão complicado. Então, estou feliz por termos profissionais experientes, coordenando todas as peças de movimento. Um grande abraço dos riosas a todas as pessoas trabalhadoras do time Porsche. De muitas maneiras, esse show é mais desafiador do que qualquer coisa que já foi tentada antes. Por razões que mencionei anteriormente. Um anúncio jovem, defeitos especiais, fascistas. E uma enorme variedade de cenas que mudam a cada episódio. E, no entanto, estamos realmente dentro do pornograma. E isso é incrível. Agora, tem uma coisa que ajuda realmente muito o Tio Wicked, né? O fato desse elenco jovem já ter uma quantidade de filmes e séries no seu currículo, né? Então, isso talvez possa ajudar bastante. Como é um dia normal para os produtores executivos do Wikibak J, nós nos deslocamos para os estúdios todas as manhãs ou para o local, se estivermos filmando em algum lugar ou do lado de fora. Após o teste de Covid, dia sim, dia não, vamos para o set, onde temos uma tenda de produtores ao lado do palco. Lá, nossas cadeiras aguardam junto com um grande monitor de fone de ouvido, para que possamos assistir as filmagens enquanto a lançar acontece. Nos últimos sete dias, passamos por três conjuntos diferentes e iremos para um diferente aluno. Isso é para que a equipe de construção possa preparar um conjunto enquanto estamos usando outro. Então, podemos trocar de estágio e deixar a equipe mudar o primeiro, etc. para fazer o melhor uso do nosso tempo. Isso realmente, né? Faz com que ganhe bastante tempo. James Bob conduz nossos atores em cada cena várias vezes, filmando de vários ângulos. Então, teremos muitas versões para escolher. Pode facilmente levar meio dia ou mais para filmar uma cena que pode durar apenas alguns minutos do programa. A gente que trabalha com o coteiro sabe muito o que é isso. Tem que filmar, tem que mudar de lado, tem que calcular o ângulo. É muito chato. Mas é um trabalho que vale a pena. O conteúdo final fica muito bonito de se apresentar. Especialmente nosso trio principal de crianças. A gente falou que antes é um trabalho de dor repetitivo que me deixaria maluco. Mas esses atores são verdadeiros profissionais, principalmente nosso trio principal de crianças. Ah, eu adoraria que você pudesse vê-los trabalhando juntos. Se eu adoraria mesmo, já tinha liberado, né, George? Dando vida a essas cenas. Mas tudo no devido tempo. Gente, eu tô de boca para ter mais a vida que sempre. Aí não precisa nem ter áudio, só vendo esses três atuarem juntos. E precisa realmente ver, gente, a camisa, como é que eles fizeram. Tô precisando. Enfim, deixa eu continuar. Muito do meu dia, então, é ficar sentado em uma tela escura com os outros produtores, assistindo as filmagens, acontecerem e dando feedback quando necessário. O que, honestamente, não é muito frequente. A filmagem bruta é incrível, mesmo antes de qualquer edição. Enquanto assisto as filmagens, terei meu laptop aberto para trabalhar as revisões do roteiro ou verificar as atualizações do programa. Ou ver as fintas de elenco para os próximos papéis no final da temporada. Ocasionalmente, poderia até escrever alguma coisa do meu próximo livro. Lembra quando eu era apenas um romancista? Há tempos mais simples. Pois é. É isso. Aí, ó, eu acho que ele... Com esses três aí, ele não tá tendo muito trabalho no quanto ele tá dizendo, não, viu, pessoal? E... Sobre esse fato aí de olhando as fintas ainda de elenco, eu realmente pensava que ele já tinha escolhido todo elenco. Então... Assim, no final, quem deve aparecer? Ele deve estar escolhendo quem? A Hades? Com esses outros personagens. E também... É, também tem os outros deuses, né? Esse pão. Lá no almoço. A gente tem que... Eu realmente pensei que ele já tinha escolhido todo elenco. Mas, enfim, bora continuar. Na maioria dos dias, deixo o beck para o Supervisional 7 por algumas horas enquanto vão ao nosso escritório ao lado para entrar na sala dos roteiristas via Zoom. O que discutimos na sala varia de dia para dia. Às vezes passamos por esboços para os episódios posteriores da temporada que ainda são filmados até outono. Outras vezes voltamos e falamos sobre as mudanças que queremos fazer em episódios anteriores com base no feedback do estúdio ou no que vimos nas leituras da tabela. ou como as coisas aconteceram quando foram filmadas. Como eu falei, deve mudar tudo, tudo, a todo momento. Churi já tinha dito isso antes, né? Que até após gravar ainda deve mudar alguma coisa. E sempre assim, às vezes tem que voltar até refazer algumas filmagens para encaixar com algumas filmagens estruturas. É isso mesmo. Muito trabalho, né, gente? Não sei nem como é que Churi já acha tempo para trazer essas atores das suas estragéticas. Outras vezes voltamos e falamos sobre as mudanças Ah, sim, já vi isso. Os espíritos são alterados há tanto tempo. Jamais pedirá aos atores que tentem as falas de maneiras diferentes. Às vezes, as melhores tomadas são aquelas que foram tomadas ou foram totalmente improvisadas. É fascinante. As cenas mais chamativas são aquelas com acrobacias onde os dublês serão trocados por atores reais para fazer as poesias impossíveis de osaria. E a gente será que como a gente estava falando, né, sobre os primeiros episódios, quais serão... A gente acha que o primeiro será até o momento que que o Percy chega ao acampamento com o Groover em seu colo, né? O Groover está lá desmaiado após a batalha contra o Minotau. A gente acha que o primeiro episódio vai ser isso tudo. Certo? E finalizar com o Percy desmaiado. O segundo, a gente acha que deve ser todo aquele momento de Percy conhecendo o acampamento, entendendo, a batalha do banheiro, aí vem também o... o... Captura Bandeira e finalizando com o Percy sendo reclamado. Então, assim, se o Tio Ricky já está falando sobre algumas acrobacias, pode ser que a gente entre aí já no Captura Bandeira, né? Que a gente imagina algumas coisas mais... com algumas batalhas mais perigosas, né? Não que enquanto o Minotau não se... Mas enfim... Outras vezes, Beck e eu participamos de reuniões e entrevistas para analisar o histórico de bordes e episódios futuros. São como apresentações de PowerPoint realmente engenhosas que combinam as bolsas em cheio de pariu com animações TD, 3D e grosseiras para mostrar cada cena. Cena por cena e na linha por linha para que os designers, ordenadores de câmera, mestres de adereços e coordenadores de dublês possam descobrir como fazer as suas cenas para a vida. Se houver uma cena com monstros e carros, por exemplo, deixa eu dizer, na cena do Minotauro, eles também podem ter modelos de brinquedos na mesa de conferência. É muito divertido, porque eu estou te explicando com brinquedos. E então, eles... Ele pode ser como... e o carro faz barulho. ahhh... Gente, eu realmente queria estar vendo isso tudo. Eu sonhei hoje que eu estava... Eu tinha que encontrar aí o Yuri, a nossa roteirista, encontrando o Rick Beck, esses filhos. Só que o meu sonho, o Beck era brasileira e os filhos dele conversavam comigo. Entendia tudo, porque em inglês você sabe que é nóis. Enfim, as imagens geralmente acontecem à noite. Embora Beck e eu geralmente voltemos para o nosso apartamento no final da tarde. Acho que ainda estou programado para o horário dos professores. São três horas e começo a pensar. Será que posso parar a casa agora? Talvez minha resistência aumente à medida que a temporada avança. Há muito tempo sentado, o que talvez não seja tão glumoroso quanto se possa pensar quando se ouve o título do trabalho, produtor de Hollywood. Mas algumas das conversas mais interessantes e importantes acontecem inesperadamente enquanto estamos no sede. Ei, e se tentássemos isso? Como deve ser este adereço? O que esse personagem deve ter e só não chega? Então é isso aí, pessoal. Essas são as coisas que o Rick Beck e toda a equipe estão enfrentando durante essas semanas. E a gente espera que com todo esse trabalho, todo esse processo de assinaturas com o anel seja finalizado logo para a gente realmente saber quem é quem, né? Já tem algum tempo que o fandom já está discutindo o que pode ser, quem começou a seguir, quem... E aí começa toda aquela situação de será que esse personagem é tal pessoa? Será que é aquele? E realmente tem, né? Algumas pessoas realmente pela característica do Banking que não está seguindo muito isso, né? Mas lembra, sim, aquele personagem com alguns que eles sugeriram para Luke, para outra temporada nem esse Boboft. Mas enfim, vou deixar para fazer um vídeo só sobre isso provavelmente no próximo vídeo do canal. Então se lembra de ativar o sininho para não perderem nenhuma novidade e esperar que o Tewick libere logo esse elenco, né? Para a gente correr aqui para contar para vocês. Então assim, meus senhores, essa foi a atualização que o Tewick trouxe para a gente ontem. Então, aquele abraço. Fui!